Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, o apartamento está bem decorado. Ali é o fundo da porta de entrada. Essa é a varanda. Aqui na vista a gente consegue ver o shopping. Agora vamos conhecer os quartos e o banheiro. Começando aqui pelo primeiro quarto. Os quartos têm a mesma vista lá da varanda. Amar embutido, tem espaço aqui para home office. Entramos agora no segundo quarto também. Tudo bem planejado. O banheiro, box de vidro, chuveiro aqui elétrico. E voltando para a sala, bem aqui de frente com a porta de entrada, para mostrar essa cozinha, é a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Tchau.